Boa noite galera, gravando esse vídeo para vocês de um recurso melhorado do RESTETAWARE Novos recursos virão e agora foi melhorado o recurso do SQL Editor Por que? Porque também temos que fazer um SQL Editor melhorado para o nosso componente update SQL Que já está em produção, então resolvi começar fazendo um rebuild do próprio SQL Editor Já existente no RDW, que quando você tem um database ligado Vejam que tem um servidor aqui levantado, o RDW está aqui, ok gente Então o servidor levantado, vejam aqui que com o servidor levantado Se vocês clicarem na propriedade SQL, agora tem um novo SQL Editor Vejam que o nosso SQL Editor ele traz todas as tabelas que tem no banco Está aqui, vejam aqui, ok Todas as tabelas que tem no banco, tipos de SQL e os campos Então o nosso SQL Editor ele funciona em todos os ambientes, igual tudo do RDW Mostrando para vocês aqui um pouquinho de funcionamento Não selecionei campo nenhum, select, selecionei somente 3 campos Vejam aqui, primeiro eu vou executar o select antigo, vejam aqui, com todos Agora só os 3 campos novos, vou apagar o select antigo aqui, tá gente Vejam aqui, só os 3 campos novos Ah, eu quero fazer um select de insert e into, tá aqui Com só aqueles 3 campos, e esse novo SQL Editor ele também vai ser contemplado no nosso update SQL, né Mostrando para vocês aqui também que ele também funciona em Lazarus, tá gente Então vejam aqui, eu vou pegar o nosso cliente SQL aqui do Lazarus, ó Vejam que ele está completo, totalmente funcional, com as mesmas funcionalidades, tá Então vejam aqui, são as mesmas funcionalidades Vou trazer para vocês aqui, ó, employee, select, select com vários campos, ó Vejam aqui, eu vou apagar o select daqui, e vou trazer esse daqui com vários campos selecionados, ó Vejam aqui, tudo funcional para vocês, tá gente Perfeito, né E todos os recursos que tem no Delphi, sempre vai ter no Lazarus para vocês E aqui já mostrando o base SQL Editor do nosso cliente SQL Breve o SQL Editor do update SQL Terminando o update SQL, mais um componente vai ficar finalizado para vocês E a gente vai seguindo o nosso roadmap Valeu galera, tamo junto, anunciando esse recurso aí para vocês Só nós galera, dê um like aí no vídeo, deixa um like aí no vídeo Ajudem o projeto, comprem o curso completo, façam doações Porque a gente está aí sempre trabalhando por vocês A qualquer dia, a qualquer momento RDW na veia, tamo junto